Ae, do ano e venda beats, batido melhor assim moda só O Ki Muñaga, oskia zinchabiliyankamata O Ka Muzenchabiliyankamata, Najeleli mouta uma gacha O Ki Muなた, o Ki Muzenchabiliyankamata Hey, hey, even the Beat Music Entertainment Mamona, uwa isola Mamona, uwa isola Umbaki murataka mata wangu msari uile Umbaki murataka mata wangu munga uile Msari uile, ubonibari pola Munga uile, ubonibari pola Msari uile, ubonibari pola Pola, pola, pola Munga, uwa isola Umbaki murataka wangu munga uangu munga uangu munga Mugl Inner Bear, Umbaki murataka wangu munga uangu mung Mugl Inner Bear, Umbaki murataka wa mini Munga u Bundika murataka wangu munga uangu munga uển Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 E ative o sininho para receber notificações.